Bem-vinda, tudo bem com você, doutora? Tudo bem, Vera, tudo certo, boa tarde, um prazer estar aqui com você. Gente, olha só, as informações que nós temos hoje são muito preciosas. Sabe que com a questão da pandemia, muita gente teve que trabalhar em casa, né? A gente conhece, ficou conhecendo, inclusive, utilizando muito o termo home office, que, aliás, ganhou muitos adeptos. E o teletrabalho? É a mesma coisa? Quais são as características, o que muda? Quem vem explicar a gente sobre este tema e também trazer maiores informações sobre o teletrabalho é a doutora Juliana da Mota Bergler Barreto, advogada especialista em Direito e Processo do Trabalho, coordenadora do Núcleo da Prática Jurídica e professora também da Unisul, no município de Itajaí. E veio de lá bater esse papo gostoso com a gente, que maravilha! É, realmente, a área do Direito, ela é ampla demais, né? Ampla e sempre com novidades, sempre com transformações, né? Sempre tem novidades. Sempre novidades. Vamos começar por aí, teletrabalho e home office, tem mesmo alguma diferença? Então, Vera, primeiramente é um prazer, né, novamente estar aqui com vocês, esclarecendo, conversando um pouquinho sobre esse assunto tão atual. O teletrabalho, ele não é tão atual assim, todavia ele ganhou muita ênfase com a pandemia. Certo. Então, desde 2011, lá no artigo 6º da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que rege o nosso ordenamento jurídico trabalhista no Brasil, lá no artigo 6º, em 2011, já veio uma previsão de que era possível fazer um trabalho da forma telepresencial, né? Em outro ambiente que não fosse o ambiente da sede da empresa. Hoje em dia, com a pandemia, lá em 2019, 2020, isso foi praticamente... Os empregadores forçaram os trabalhadores a trabalharem de forma telepresencial por conta da questão da pandemia e as questões das portarias e tudo mais que o governo implementou aí por conta dessa pandemia. As pessoas, elas confundem a nomenclatura teletrabalho com home office, todavia, é legal esclarecer que o home office, ela é uma espécie do teletrabalho. O teletrabalho é um gênero. Então, assim, o teletrabalho, de acordo com a CLT, o artigo 6º, e hoje em dia, com a reforma trabalhista de 2017, o teletrabalho, ele é um trabalho que não é na sede da empresa, porém, ele pode ser feito de qualquer outro lugar que não seja a sede da empresa. E o home office é o trabalho, efetivamente, só em casa. Então, o home office é uma espécie do gênero teletrabalho que está no ordenamento jurídico brasileiro. Bom, o teletrabalho, pode-se dizer que ele gera uma economia para o empregador? Que também foi... Porque, através desta experiência, que realmente muitos desenvolveram essa forma de teletrabalho, que é o home office, se percebeu, realmente, que tem aí algumas vantagens nessa condição. Exatamente, Vera. Agora, com a pandemia, muitos se forçaram a pedir para os seus trabalhadores trabalharem home office, ou mesmo teletrabalho, trabalhar de... Até a pessoa viajou para a casa de um parente, pode trabalhar de qualquer outro lugar. E se viu uma economia, sim, principalmente para as grandes empresas. Então, as grandes empresas tinham aqueles aluguéis, aqueles prédios, todos os andares alugados, transporte para os trabalhadores. Então, se viu uma economia muito grande. Eu digo não para o microempresário, mas principalmente para as grandes empresas. Se percebeu algumas vantagens também nessa condição. Sim, tanto para o empregado quanto para o empregador. Eu, como advogada trabalhista, eu olho também muito pela segurança do trabalhador. Então, tem que se observar a cadeira que o trabalhador trabalha dentro de casa, a iluminação, a internet, tem que ter boas condições. Mas, tanto para o empregado quanto para o empregador, a gente vê, assim, que tem bastante benefício. Sim, porque para o empregado também acaba economizando em algumas condições. Questão de tempo, inclusive. Tempo, né? A produtividade fica maior, não tem o tempo de deslocamento, não tem que se preocupar com a vestimenta, né? Quem não tem uso de uniforme tem que sempre escolher a roupa para trabalhar. Então, tem o deslocamento, tem o tempo perdido. Então, isso tudo gera uma produção maior. Muito bem. Pode-se dizer que foi bem aceito também pelo empregado? Pode, né? Pode sim, com certeza. Eu costumo dizer que sempre tem que analisar no direito e assim. A gente sempre analisa, né, caso a caso. Mas tem trabalhos, por exemplo, o meu trabalho, que é um trabalho intelectual, eu como advogada, eu preciso desenvolver teses, eu preciso de muita concentração para verificar aqueles, analisar aqueles documentos, aquelas provas. Então, com certeza, o ambiente em casa, sem telefone, sem intervenções, ele é muito, eu produzo muito mais. Ao passo que, né, aqueles trabalhos operacionais, com certeza, o teletrabalho ficaria inviável. Muito bem. Você falou algo sobre a questão da segurança do trabalho. Isso dá algum tipo de alteração? Porque como que a empresa se responsabiliza por segurança no trabalho, sendo que a pessoa, vamos dizer, não está no imóvel, né? No espaço da empresa. A legislação, ela é muito rígida com relação à segurança do trabalho. Então, o empregador, ele tem que fiscalizar e exigir que seu empregado cumpra as normas de segurança. Estando no regime de teletrabalho, isso fica um pouco mais difícil. Por isso que a CLT, ela vem no artigo 75 falando o seguinte, que o empregador, ele é responsável pelo local, pelas ferramentas do trabalhador, mesmo em regime de teletrabalho. Então, a cadeira tem que ser ergonômica, a mesa tem que ser na altura, é uma boa internet, uma boa iluminação, tem que fazer exercício para os olhos e também para não dar lera, enfim, né? Isso é tudo combinado com o empregado. Excelente a participação, destaque, então, a doutora Juliana. Aliás, sabe que a doutora Juliana é muito querida pelos alunos, né? Que maravilha! É uma super profissional, tem uma biografia muito incrível, vários cursos desenvolvidos, estudam muito sobre o direito e sabem muito bem repassar. E isso a gente fica bastante feliz, parabéns. E obrigada por ter vindo até aqui conversar com a gente. Eu que agradeço imensamente o convite. Até uma próxima, doutora. Obrigada. Tchau, tchau.